Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como bloquear ligações em seu smartphone Android. Para isso, você vai precisar instalar um aplicativo em seu celular através da sua loja virtual. O link para esse aplicativo está aqui embaixo em meu comentário fixado nesse vídeo. Depois se você clicar no link, você vai cair aqui na sua loja virtual e vai clicar em instalar. No meu caso, já estou com o aplicativo instalado em meu smartphone. Depois se você instalou o aplicativo, você vai clicar em abrir. Com esse aplicativo, você pode bloquear em seu smartphone todas chamadas ou apenas para um número específico e até mesmo configurar um horário em que você não quer receber chamadas em seu smartphone. Por exemplo, eu não quero receber chamada das 1h da manhã até as 5h da manhã. E assim você pode fazer uma configuração para quando você não quer ser incomodado. Para adicionar um contato que você não quer receber chamadas específicas, você vai clicar em mais. Você tem algumas opções para selecionar esse contato específico do qual você não quer receber chamadas em seu smartphone. Você pode selecionar da sua lista de chamadas recentes, ou seja, se esse contato já te ligou, da sua lista de mensagens recentes, se esse contato já enviou para você qualquer tipo de mensagens manual ou dos seus contatos. No meu caso, vou selecionar um contato da minha lista recentes de chamadas. Tenho aqui uma lista bastante extensa e eu quero estar bloqueando meu primeiro contato. Então basta vir aqui e selecionar o primeiro contato. Caso você queira selecionar mais de um contato, você pode vir aqui e selecionar todos eles dos quais você não quer estar recebendo chamadas em seu smartphone. Mas no meu caso aqui é apenas o primeiro contato. Depois você vai confirmar clicando do seu lado superior direito nesse V. Pronto, a partir desse momento já bloqueamos todas as ligações e também mensagens desse contato. Mas antes, verifique se as duas opções na sua parte de baixo estão ativadas. Caso alguma dessas opções esteja como desativada, você vai estar ativando as duas. Caso você queira bloquear as duas opções de mensagens e também de chamadas. Agora que já estamos com esse contato bloqueado tanto para SMS e também para chamadas, vamos estar saindo do aplicativo e fazer uma ligação para esse número do meu smartphone e verificar o que acontece. Pode ver que a chamada é atendida e logo em seguida ela é cancelada. E o aplicativo mostra para você, na sua parte superior, uma notificação de quantas vezes ele já bloqueou esse número. Liguei aqui cerca de três vezes e todas as três vezes ele bloqueou logo em seguida essa ligação. Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreve-se no canal aí para continuar acompanhando dicas para Android e etc. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.